Abono dobrado em 2022. Giovanni, é isso que eu quero saber. E aí, vai ter PIS-PASEP dobrado? Teremos dois pagamentos de PIS-PASEP em 2022, Giovanni? E a resposta é sim. Teremos e poderemos ter até triplicado, mas deixa eu ir por partes aí. O que acontece, gente? A gente tem que entender o seguinte. Isso é dinheiro no seu bolso. E dinheiro requer cuidado, requer atenção. E com cidadania é a mesma coisa. Não adianta eu vir para cá ficar cuspindo um monte de coisa e vocês acharem que estão sendo informados e eu achar que estou te informando de forma qualificada, atualizada e fundamentada, que é mentira. Então, e também não adianta você vir aqui, assistir 10 segundos e achar que já sabe da informação toda. A minha missão aqui, a minha intenção aqui é fazer um conteúdo, produzir um conteúdo que você assistindo, você consiga entender, analisar se tem direito, se não tem, se isso é importante para você, se isso não é, para depois você não ficar se alimentando de desinformação. É isso que a gente tem feito aqui no nosso canal. Inclusive, o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, o que é que você está esperando, hein? Se inscreva em nosso canal. Olha, curta, comente, compartilhe. Isso aqui é informação de utilidade pública. É importante a sua participação para que mais pessoas consigam ter acesso à informação qualificada, gente. que hoje o bicho está feio. E olha só, isso aqui é importante por quê? Porque é dinheiro no seu bolso. Não adianta, é dinheiro no seu bolso. E o que acontece? Muitas pessoas têm questionado, têm perguntado o seguinte, Giovanni, olha, cadê o pis dobrado? E aí nós temos que analisar isso, todos os aspectos com relação a isso. Primeiro, temos que entender o seguinte, o abono, o abono, pis pazep, o abono salarial, ano base 2020, já está sacramentado. Vai atualizando aí a sua carteira de trabalho digital, principalmente... Perdão, vou cortar não. Olha só, inclusive é o seguinte, a carteira digital, a carteira de trabalho digital, ela serve tanto para o PIS quanto para o PASEP. Você, servidor público, consulte também o seu PASEP pela carteira de trabalho digital. Dá sim, tá bom? Dá para você fazer isso tranquilamente, beleza? Vamos lá. O calendário, gente, esse calendário aí vocês já conhecem, e é esse calendário que é do ano base 2020, ano base 2020, que vocês têm que ficar de olho. Então, olha só, PIS começa a pagar dia 8 de fevereiro, PASEP começa a pagar dia 15 de fevereiro. Lembrando que aquelas pessoas que moram nas cidades, em Bahia, em Minas Gerais, que foram afetadas pelas chuvas, poderão sacar adiantado todos, todos começam, independente de ser PIS ou PASEP, data de aniversário ou final de NIS, todo mundo vai receber dia 8 de fevereiro. E olha, atenção, vocês aí de cidades de São Paulo, que estão sendo afetadas pelas chuvas, também vai acontecer a mesma coisa. Deve começar a receber todo mundo aí dia 8 de fevereiro, tanto PIS quanto PASEP, independente da data de aniversário ou final de NIS. Beleza? Entenderam isso daí? Ok, agora vamos lá entender esse negócio de abono dobrado. Olha só, gente, abono salarial PIS-PASEP, 208 milhões de reais podem ser sacados a partir do dia 8 de fevereiro e 15 de fevereiro. É isso mesmo, olha só, cerca, ó, mais de 320 mil pessoas, mais de 320 mil trabalhadores não sacaram o abono salarial 2019. E aí é que tá o pulo do gato que ninguém te contou até agora. E é por isso que eu esperei aí fevereiro para te contar isso. Olha, todo mundo, todo mundo que trabalhou em 2019 e atendeu todos os requisitos do PIS-PASEP, vamos lá, gente, 5 anos de cadastro no programa PIS-PASEP, ter trabalhado pelo menos 30 dias consecutivos ou não, ter recebido menos ou até 2 salários mínimos, tá? E ter tido a sua raiz entregue em 2019, tem direito a sacar um pedacinho dessa grana aí, que são 208 milhões de reais liberados aí para vocês receberem. É uma grana, estamos falando aí de 320 mil pessoas, trabalhadores, tá legal? E aí você tem que entender o seguinte, olha, Giovanni, eu trabalhei em 2019 sim, só que eu consulto no caixa digital ou no carteira de trabalho digital e não aparece. Por que que não vai aparecer, gente? Porque a carteira de trabalho tá pagando o abono salarial ano base 2020. Só que o seu dinheiro já está lá, não precisa ser processado pela carteira de trabalho digital. Quando você for sacar o seu PIS-PASEP ano base 2020, ou se você não trabalhou 2020, você pode ir lá, de acordo com o calendário que eu acabei de te mostrar, e sacar esse dinheiro. E olha só, deixa eu falar para vocês como vocês podem fazer isso. Vocês não precisam, olha, guarda aí, olha, como você vai consultar isso daí, tá? Como você vai poder sacar? O PIS, você vai, se você possui cartão cidadão e senha, você vai poder ir em qualquer terminal de autoatendimento do CAIS, da Caixa Econômica Federal, e também nas lotéricas. Falar, ó, quero sacar aí meu PIS-PASEP, meu PIS, né, ano base 2019. Você não precisa falar nada, você vai lá olhar o saldo, e aí você vai, claro, você pode pedir para ele verificar lá direitinho o PIS de 2019, né? Simplesmente, ó, vê aí, não. Vê aí, tem um PIS de 19 aí para mim, para eu sacar. Você vai fazer isso na Caixa Econômica Federal, ou em qualquer terminal, em qualquer lotérica, você também pode fazer se você tiver o cartão cidadão. Giovana, eu não tenho cartão cidadão. Você vai direto na boca do caixa. Essa expressão você já conhece aqui no canal, não é? Vai direto na boca do caixa, e saque esse dinheiro com documento de identidade seu, com foto, tá? E aí, Banco do Brasil, PASEP, ano base 19, você vai ter que verificar se não foi depositado na sua conta, a partir do calendário aí, seguindo o calendário. Se não foi depositado, pode ir no Banco do Brasil e questionar isso daí, porque o dinheiro é seu e tem que sair. Então, olha só, vai ter abono dobrado em 2022? Vai. Por quê? Vai pagar ano base 20 e ano base 19, mas também vai poder ter aí abono triplicado, porque há uma cogitação, há uma possibilidade, ainda não é a realidade, de pagarem um ano base 2021 a partir de julho. E aí, deixa seu comentário aí. Você gostaria de receber o abono salarial de 2021 também? Agora, em 2022? Deixa a sua opinião aí. Espero ter conseguido te ajudar nesse vídeo, te informar. Olha, um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri